A Câmara Municipal entregou moção de aplauso para o jovem atleta João Gabriel, que vem se destacando em sua categoria no esporte. A homenagem foi entregue pelo vereador Timóteo, que ressaltou a importância do esporte na vida do jovem. Aqui quem se sente homenageado sou eu, em poder estar homenageando um garoto que se dedica lá, o mestre Hamilton, que eu já fui lá na enseada ver o trabalho deles, com dificuldade. A gente fica até emocionado também, porque essa casa aqui, que é a Câmara Municipal, nós já tentamos aqui alguns vereadores votar para destinar uma porcentagem para o esporte. Infelizmente, nós perdemos, isso é triste, porque eu passei na polícia há quase 30 anos e a gente vê que a solução até da criminalidade não é só com polícia. É vários fatores, um desses fatores é o esporte. Então se a gente, uma cidade que não valoriza o esporte, que não valoriza essa garotada, essas crianças, nossos jovens, a cidade não cresce. Então não é só o esporte, também tem incentivo de trabalho, de curso e eu fico triste. Então eu estou tentando aqui o meu máximo para estar levando, levantando a moral desse pessoal que trabalha sem nada, sem qualquer recurso. Eles correm atrás por eles mesmos. E aí a gente vê aqui o gosto desse garoto, como ele ama esse esporte, o mestre também que dá aula com amor. E a gente vê aí o município largado, o município que não está incentivando o esporte. Aí a gente fica triste. Mas eu acho que isso vai mudar para frente, a gente vai ter melhorias. Pedir o João Gabriel que tenha um pouquinho de paciência, ao nosso mestre Hamilton também, a toda a equipe. A sua mãe, o seu pai, o pai do João Gabriel e a mãe, são pessoas também que souberam criar um filho, souberam dar educação. O menino é muito bem educado, não só pelo pai e a mãe, porque o esporte também educa, o esporte educa. Então eu gostaria disso, que pelo menos destinasse alguma coisa para o esporte. Porque o esporte está aí, é uma vergonha. E temos vários campeões, como o João Gabriel, temos outros, que estão precisando de ajuda e fica ruim. E estoura tudo aqui na nossa Câmara. E a gente fica, sabe, eu fico chateado de não poder estar ajudando mais a esse povo que faz a diferença. O mestre Hamilton ressaltou a importância do esporte. E também agradeceu ao vereador Timóteo pelo reconhecimento de seu trabalho na comunidade. Quem também se emocionou foi o jovem atleta João Gabriel, que recebeu a homenagem. A gente fala que é uma simples homenagem, mas não deixa de ser uma imensa homenagem ao nosso atleta João Gabriel, pelo esforço, pela dedicação dele no esporte, no taekwondo, que é um esporte olímpico. E o incentivo desse só faz com que o atleta cresça. Para quem sabe no futuro ele esteja representando a cidade numa Olimpíada ou num campeonato mundial, quem sabe, né? E graças ao sargento de Timóteo ele recebe aí essa noção de aplauso. Então a academia fica ali no encruzo da Enseada, próxima à garagem da Bonfim. Treinos de segunda a sexta. É no período das sete e meia, de sete e meia em diante da noite, porque no período do dia tem outras atividades. E quem tiver interessado é só ir lá e se matricular. Lembrando que tem também o transporte, que eu pego em casa, levo em casa para ter uma comodidade para os pais. Primeiramente, queria agradecer ao sargento de Timóteo, mestre Hamilton, minha mãe, meu pai, minha equipe toda, que é uma grande honrão. É, estou sem palavras para descrever. Também agradecer principalmente a Deus por tudo que ele tem me dado, principalmente também ao mestre Hamilton. E é isso. É que nem o meu mestre Hamilton falando. A academia vai estar aberta de segunda a sexta, até de sete e meia da manhã em diante. Vamos ter treinos de terça e quinta para crianças menores de quatorze e de segunda e quarta a partir de quatorze e quinze.